Fala, galera. Renato Nales na área. Tamo aqui nos bastidores do Donos da Bola. Tamo aqui nos bastidores do Donos da Bola. E hoje é quarta-feira. E é dia de falar de tudo. Menos de bola. É, é dia de falar de tudo. Menos de bola. A gente tem esse quadro, né? Menos de bola. Menos de bola. Roda a vinheta. O Fuxico. Presta atenção. O Fuxico eu leio. Não, então. São notícias importantes. Então, mas você tem que ver o que eu leio e o que eu não leio. Paulo Oliveira, aquela atriz da Globo, revela como reage quando o colega tem bafo. Você já teve colega com muito bafo, né? Já. E como é que você reage? Sai fora, né? Não converso com o cara, né? Não beija o cara, não converso com o cara. Mas ela tá falando quando ela beija o cara. Deve ser difícil. Ah, ela já beijou alguém. O cara com bafo, é. Mas é um bafo que o cara... Porque tem determinados bafos, né? Tem o bafo que o cara é normal, por causa que ele tem problema de estômago, alguma coisa. Às vezes o cara também não gosta de escovar o dente. Às vezes o cara tem a gengiva inflamada. Olha quantos problemas o cara tem. Tem vários problemas. Vários problemas. Agora, um Zé Ruela, o filho do puta desse, que vai beijar. Fábio, ator da Globo, né? O cara vai beijar a Paola Oliveira. Que o mundo o quê? O cara beija o cara de bafo. O cara é largo ou não? Universo online, uou. Uou, uou, é bom, hein? Dr. Ray pede para ser ministro da saúde. Ele disse, eu sou o mais qualificado. O que você acha? Cara, tipo... Eu te quebrei nessa, né? Não é, cara. Eu acho que ele é tão engraçado. Fala o quê no Dr. Ray? Ele já trabalhou na RedeTV. Ele já... Pô, ele fala umas coisas. Como é que você vai acreditar nisso? Mesmo ele sendo um baita médico, cirurgião plástica. Eu acho que em todos os momentos ele pede... Ele vai na onda, sabe? Então... Pra levantar um pouco a... Onde a bosta vai, ele tá indo. Aí ele sabe... Ele é... É o quê? Ele é médico mesmo, né? É. Cáscão. Cáscão. Ah, Cáscão. Mulher sobe em guindaste e pede para a ex-namorada aceitá-la de volta. É verdade. Você já fez loucura de amor, assim, essas coisas? Você quer que eu responda isso aí ou você quer que ele tá falando de mim? As duas coisas, vai. Quando a pessoa quer subir num guindaste, né? É. Pra que a namorada possa... Qual foi a merda que ela fez? É. O que a gente tem que entender, assim... A gente nunca se coloca do lado de quem tá quietinho, né? É. A gente sempre... A gente dá a opinião de quem faz a... Deve ter feito merda. Então, se ela pendurou num guindaste, a merda é muito grande. Aí tem que ver se... Eu acho que o perdão, ele deve existir, mas não por traição. R7. Sair sem máscara... R7 é record, né? É record, é. Sair sem máscara na rua pode dar prisão de até três anos no Catar. As coisas que são ditaduras, as coisas que... Por exemplo, na Copa do Mundo no Catar em 2022... E se até lá... Como é que ia fazer? Lá eles estavam falando que não pode entrar homossexual, que não pode entrar... Mas o mundo é homossexual, se for ver. O mundo é, e graças a Deus que é. Diga-se de passagem. Vitória de Pablo Vittar, graças a Deus. Então, no Catar, lá que manda é lei, cara. Entendeu? E se não fizer, acontece isso. No Brasil, por exemplo, no meu condomínio, vai... Há uma recomendação pra que se use máscara dentro do condomínio. Mas ninguém usa? Não, não. Então... 80% das pessoas usam. Legal. Entendeu? Mas tem gente que não usa, e que você tem que respeitar. É um direito que ele tem. Uou, entretenimento. Caio Coppola, da CNN. Sabe quem é esse rapaz? Não sei. É um comentarista de política. Ele já tentou a carreira na música como Oasis. O que é oasis? Oasis é uma banda... Aquela... É. Mas ele tentou que você faz um cover? É, acho que é um cover, é. Ele é o quê? Ele é... Ele agora tá como jornalista da CNN. Ele é um comentarista de política. Na CNN, você poderia usar agora, fazer um cover aí, porque o que acontece de merda na CNN é uma coisa impressionante. Toda vez tem uma... Pode passar aí, gente. Se eu chegar, nós estamos aqui gravando, vocês podem passar. Pode passar, na moral. Olha os c****, vocês estão trabalhando. O que ele quer ser? Cover do Waze. É, ele queria ser cover do Waze, não deu certo, virou comentarista. Mas você vê que isso é legal, né? Aí os caras metem o pau em mim. Como é que pode um burro desse ser comentarista de futebol? Eu joguei 20 anos de bola. Site Portal Terra. Xuxa se recusa a cantar com o padre Fábio de Mello em live. Você escutava a Xuxa quando você era jogador? A verdade, a Luísa e o Gustavo, a gente é da geração da Xuxa, né? Isso. Todo Xuxa 1, 2, 3 e 4. Tanto é que um dos meus, um do cachorro, infelizmente, veio a falecer. Tchutchucão? Tchutchucão. É por causa do Tchutchucão. Mas o Fábio de Pai de Mello pediu pra cantar? Pediu. E ela falou não. Gozado, meu. O Fábio de Pai de Mello só fica com os artistas. Eu nunca vi ele com um cara pobre cantar, né? É, né? Você já viu? Não. Você já viu alguma coisa do padre Fábio de Mello? Com uma pessoa que não é artista? Ele pediu pra Xuxa cantar, que a Xuxa não quis cantar. Não quis? Não. E ele canta? Eu acho que o padre canta. Canta o quê? Ah, sinceramente, eu não sei te dizer. Mas quem canta é Gustavo Lima, mano. Folha de São Paulo. Sobre pandemia... Folha de São Paulo, não. É fera, né? Sobre pandemia, a Holanda permite que solteiros só escolham um amigo sexual. Pra não espalhar, entendeu? Isso é uma notícia. Isso foi até uma recomendação do Instituto Nacional de Saúde da Holanda. É, porque eles são muito na frente, né? Tipo, durante a pandemia, os holandeses só podem escolher um parceiro. Pra *** amigo. É. É. Pra qualquer coisa. Mas como que a pessoa vai saber? Que não pode escolher outro. É, então. Acho que o governo vai começar a ficar em cima disso aí. Mas como que vai ficar em cima? É, não sei. Mas se você fosse solteiro, como é que você ia reagir nisso aí? Só uma moça... Eu sou contra a regra, velho. Revista Vogue. O que que é Vogue? Vogue é uma revista chique aí sobre... Mas eu vi uma entrevista de uma moça lá que ela falou que todo mundo que entra nessa revista... Ah, não. É na Forbes, né? Que paga. É Forbes. Essa é outra. Então... Vogue é que parece só as... As mulheres bragas, velho. É, também. Após DNA, o homem descobre que é pai biológico de apenas um dos bebês gêmeos da esposa. Entendeu? Ele foi, engravidou a esposa, gêmeos. Quando foi fazer o exame, acho que ele deve ter desconfiado em alguma coisa. Só um dos gêmeos era dele, o outro... Mas como que pode isso? Eu não sei. Isso existe. Cientificamente acontece de uma vez em 10 milhões. Mas a mulher tem que uvular duas vezes e ao mesmo tempo ela tem que ter dois relacionamentos no período fértil que fica em dois dias. Então... Ah, então o cara era... O cara era... E depois... O amante. De um de 10 milhões? É. O cara é muito azarado. Mas é muito... Não, eu não acredito em azar nem em suerte, gente. Pô, o cara é muito... Azarado. O cara é muito azarado. É, mas é. Porra, ela é... Não é ele. É. Pensa diferente. É. Imagina ela. Pô, nasceu gêmeo, tudo bem, não vou contar, pá. É alguma desconfiança ele teve. Não sabe, vai que o cara que fez... Que não é chinês. Viva bem. Meditação ajuda a lidar com falas que nos fazem mal. Tipo, as pessoas não falam mal de você. Você tem que meditar. Você é um cara que medita muito, assim? Pra acalmar, ficar calminho. Você é idiota. Faz bem pra você. Não. Como é assim, se eu for meditar, pra todas as pessoas que falam mal de mim, eu vou ter que ficar dormindo 24 horas. Pô, eu vou meditar. É verdade. Faz sentido. Eu acho assim, lógico que faz sentido, assim. Eu acho que é uma meditação. Eu, por exemplo, eu tenho enxaquecas. Se fizer uma meditação... Meditação. Meditação. Pra que passe a minha dor de cabeça, tudo bem. Acho que até é legal. Mas assim, eu não sou adepto aí à meditação. Ah, entendi. Isso aí é uma coisa que eu gosto. O cara que me xingou, eu xingo ele de volta. Eu acho que essa é a minha meditação. Isto é gente. Ministério Público investiga batom que promete emagrecimento. Pá. Você é um cara que sempre, assim como eu, né? Hoje em dia é muito mais eu do que você. Não perdi. Mas você sofreu. Você era um atleta. Eu também sou. Eu tenho síndrome. Eu tenho problema de peso. Acho que toda hora eu tô gordo. Acho que toda hora... Você acreditaria num batomzinho que emagrece? Isso é um miguel. Não poderia fazer um batom que não manchasse a cueca, né? Que não manchasse... Ah, isso aí ia ser importante. Não, um batom que não mancha a cueca. Isso aí ia ser... Um batom que ajuda a mulher a dar um beijo e saber... Testosterona, alguma coisa. Não, não. Olha só. Não. Se é um batom que você beijou seu marido, beleza. Mas se você beijou outro... Ah, entendi. Descobre. Isso aí é segura, hein? Não é do c... Porra. Agora, um batom que vai... Você vai dar dica pros caras aí. Porque quem falou que a gente não pode ser gordo, cara? Quem falou que a gente tem que ser mago, velho? Pois é. Quem falou que a gente tem que ser mago? Quem que inventou essa b**** de ser mago? Quem inventou, né? Quem que falou que é beleza ser mago? É verdade. Olha o bosco, velho. Verdade. Então, galera, se inscreve aí. Se inscreve no... Se inscreve no canal youtube.com.br Barra Crack Neto 10. 10, né? Pra que vocês possam participar junto com a gente. A gente faz... Eu não sei nada dessas perguntas. Que é legal. E aí, depois tem aí as entrevistas. Tem os gols. Mas tem muita coisa legal pra nós aí do canal, tá bom? E nesse momento como hoje. Que a gente se encontra. A gente deseja pra vocês muita saúde. Vamos rezar bastante pra gente passar disso aí, né? Valeu, galera. Pô, matom que... Que emagrece. Você não pega o matom e você não se... Dr. Ray, não. Dr. Ray, não. Não. O genezinho pegou o b**** e... Foi dos métodos tradicionais, né? Que é... Que é pente. É... É...